Agora eu estou aqui na PagMenos e vou te mostrar os produtos certos para cuidar, hidratar e limpar a sua pele. Vem conferir comigo! Só aqui você encontra um espaço reservado para manter sua beleza em dia com os melhores cosméticos e dermocosméticos do mercado. São tônicos faciais, adstringentes, cremes anti-sinais e anti-acnes, hidratantes para todos os tipos de pele e muito mais. Venha você também até a PagMenos ou compre pelo nosso e-commerce tudo o que você precisa para manter a rotina de cuidados com a beleza em casa. Eu não perdi tempo e já garanti os meus!